Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, meus amiguinhos. Tudo bem com vocês? É, já estava com saudade de vocês, viu? É que eu estava aí um pouco aí cuidando mais da minha saúde, porque a saúde é mais importante, né? Então, estou aí cuidando da minha saúde, remédio para cá, para lá, consultas, exames e por aí vai. Então, eu tive que ficar um pouco ausente, tá? Mas, estou aqui para gravar mais um videozinho. E obrigado aí pelos comentários, viu? Muitos comentários aí que eu estou lendo aí, muito obrigado mesmo, tá? Pelas palavras lindas que vocês colocam aí nos comentários, tá bom? Gostaria de dizer que quem quiser ajudar, colaborar com o meu canal, eu deixo sempre a chave Pix aqui na descrição, tá? Quem não sabe o que é a descrição, é embaixo aqui, onde a gente faz as descrições, né? Clica no título aí do vídeo, aí já aparece a descrição aqui embaixo. E lá eu coloco minha chave Pix, né? Para quem quiser doar um realzinho, dois, não importa o valor, tá? Para colaborar com o meu canal e para me ajudar também na compra dos meus medicamentos, consultas, exames, que são tudo em hospitais particulares, tá? E eles cobram um absurdo lá, qualquer tipo de exame, de sangue, exame, para aqueles aparelhos, né? Para colocar assim, tudo aquilo ali é custo, né? Então, o hospital particular, eles cobram um absurdo. Mas, então, quem quiser colaborar, né? Não é obrigatório, né? Quem se sente, assim, com vontade de ajudar, né? Então, eu deixo sempre minha chave Pix na descrição, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo, viu? Eu estou aqui, fazendo aqui um resumo dos comentários, lendo alguns comentários. E no próximo vídeo, eu vou agradecer vocês, tá? Que estão aí fazendo esses comentários, fazendo algumas perguntas também, né? E eu estou respondendo, tá? E essas perguntinhas de vocês, tá bom? E muito obrigado mesmo, tá? E o que eu ia falar, gente? Eu quero agradecer muito a todos vocês aí, que estão também aí me ajudando. Muito obrigado mesmo, tá, gente? Eu fico assim, meio... Um pouco assim, meio emocionado, porque é muito amor, muito carinho, muita dedicação que vocês têm por mim, tá? Eu só Deus mesmo pode agradecer e abençoar a todos vocês, tá, gente? Muito obrigado mesmo pelo carinho, pelo apoio, tá? Eu estou fazendo aqui um resumo aqui, né? De vocês aqui, que estão aí. Deixe seu like, tá? Se inscreve. Estou desanimado com o meu canal, mas não vou desistir, não, viu? Tá? Vou continuar. Está lá, menos 9 mil inscritos. Perdi aí, em torno aí de... 10 mil inscritos, eu perdi só esse ano. E continua caindo, né? Tem muita gente que está dizendo nos comentários que é escrito novo, que é seu novo inscrito, sou sua nova escrita, mas não entra lá na computação dos inscritos. Está sempre caindo, não sei por quê. Caiu tudo, né? Views, visualidade, visualizações caiu, comentário também é pouco, não chega a 100. Monetização também nem se fala. Esse ano, esse ano não, esse mês não vou receber nada, porque está lá, 79 dólares só. E o YouTube só paga acima de 100 dólares. Abaixo, você não recebe nada, tá? Vai juntando, juntando, até chegar a 100 dólares, eles pagam, né? Aquela que está em torno aí de 250 reais, né? 100 dólares. Então, pelo tanto de amigos que eu tenho, 5 milhões e poucos, era para mim estar ganhando um pouco mais, né? Mas não sei o que que houve, que não vem, não estou, não está gerando muita receita, não. Não sei se é falta de eu gravar vídeo, porque eu já andei gravando um vídeo por dia, mas não teve efeito, não. Então, eu desanimei mesmo, tá? Estou desanimado com o meu canal. Não estou ligando muito, não. Se quiser tirar todos os meus inscritos, pode tirar. Não tirando meus amigos, está tudo bem. Mas se quiser tirar os 5 milhões, pode tirar. Pode acabar com tudo aí, que eu não estou ligando mais, não, viu? Já perdi a esperança de ser um youtuber. Não estou mais conseguindo ganhar um dinheirinho aí para me manter, tá bom? Então, está muito difícil. Muita gente está desistindo, não é só eu não, viu? Muita gente está ficando pelo caminho aí, porque não está compensando mais gravar vídeo por YouTube, né? E o YouTube joga comercial em todos quantos vídeos, viu? Todos os vídeos agora tem comercial, tem propaganda. Esse dinheiro aí vai para onde? Vai para o YouTube. Se você tem um canal aí que não é monetizado, tem comercial. E esse dinheiro vai para onde? Para o YouTube. Coitado de quem não é monetizado. Tem que estar tendo a paciência de assistir um... Uma propaganda lá, um comercial. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado, gente. Um abração para vocês. Fique com Deus, tá bom? E até o próximo vídeo, que eu estou preparando um vídeo bem legal aí para vocês aí nesse final de semana agora, tá? E quem quiser fazer perguntinhas, pode fazer, tá? Eu já estou aqui com umas 10 ou 15 pessoas aqui, né? Para mim falar o nominho deles e... E falar o que eles estão dizendo nos comentários, tá bom? E aqueles que colaboraram com o meu canal durante esse mês de fevereiro, hoje já é dia 15, vocês aí que estão colaborando aí com um real, dois, cinco, não importa. Muito obrigado mesmo, tá? Que Deus abençoe todos vocês e sua família aí. Que dê muita paz, muita saúde, em primeiro lugar, né? E é isso aí, tá? Um abração a todos. Beijo. Fica com Deus. Um abraço aqui do Bobo News. Tchau, gente.